Voltamos com um alerta para você motorista que costuma passar pela rodovia Cândido Portinari. De hoje até maio tem interdição no sentido Franca Ribeirão Preto. Quem conta pra gente onde é esse trecho é a Viviane Novaes. Boa tarde, Viviane. Oi, Danilo. Boa tarde a todos. A interdição vai acontecer no quilômetro 404. Como você disse, no sentido Franca Ribeirão Preto. Bem aqui, no retorno que dá acesso aos bairros Jardim Veracruz e Oorto, bairros que pertencem à Franca. Eu estou com o Fabiano, que é gerente de operações da concessionária que administra a rodovia. Fabiano, boa tarde. Explica pra gente por que dessa interdição. O que vai ser feito aqui? Boa tarde, Viviane. Aqui vai acontecer uma remodelação desse trevo de acesso. Vão ser construídas vias marginais e, pra medida de segurança, o trevo vai sofrer uma remodelação. A previsão é que termina em maio, mas pode durar menos tempo? A previsão está dentro da primeira quinzena de maio. Essas obras, com a ajuda do tempo, provável que consiga um adiantamento nas obras, sim. E aqui a gente percebe que é um trecho bastante movimentado. Qual vai ser a alternativa para os motoristas? A alternativa é utilizar o próximo retorno, que fica a um quilômetro daqui, o acesso ao bairro Leporace. Utiliza pelo próprio bairro ou faz o retorno pela pista norte, acessando aqui ao mesmo retorno. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Então, reforçando, se não chover, a interdição começa hoje, a partir das duas horas da tarde. Luciele, Danilo? Tá certo, Viviane. Obrigada pelas informações.